Olá, o Souza anunciou a apresentação do elenco para o próximo dia 16 de dezembro e já divulgou uma programação de amistosos preparatórios para o próximo campeonato paraibano. No dia 28 de dezembro, o time vai até o interior do Rio Grande do Norte enfrentar o Açú no estádio Edgarzão. Um segundo teste será contra o selecionado de São José de Piranhas, esse sem data e local ainda definidos. O departamento de futebol do Souza busca uma equipe do interior do Ceará para fechar a programação de amistosos antes da estreia no estadual. O elenco, que será comandado pelo técnico Givanildo Salles, já tem 17 atletas contratados. O último deles, o meia-atacante Técio, aquele mesmo formado nas categorias de base do 13, teve uma rápida passagem pelo campinense, dentre outras equipes. De olho nas informações sobre os clubes que irão disputar o próximo campeonato paraibano. Michel Bruno para o Itararé Esportes.